7 horas e 9 minutos, o MG Record está de volta. E na cidade de Mutum, no Vale do Rio Doce, a polícia faz rastreamentos para prender quem matou José Quiel Lopes de Oliveira, de 44 anos. Ele foi assassinado por disparos de arma de fogo. O repórter Sávio Scarabelli está de volta ao vivo com outros detalhes desse caso. Sávio? Pois é, Camila, esse caso foi registrado nesta quinta-feira, durante a noite, no bairro Capitão Fonseca. Segundo a polícia militar, José Quiel Lopes de Oliveira, de 44 anos, estava dentro de um carro quando foi baleado na cabeça e também no pescoço. Uma equipe do SAMU chegou a ser acionada e foi até o local, mas ao chegar até o local onde a vítima estava, constatou o óbito do José Quiel. A perícia da Polícia Civil também esteve presente e apreendeu cinco estojos de arma de fogo já deflagrados. Agora, o trabalho de investigação é para identificar a autoria e também a motivação desse homicídio. Eu volto com você. Tá certo, Sávio. Obrigada pelas informações e bom descanso. Música Música